Polêmica na grande rede. Chico Buarque postou uma foto em que defende a volta de Lula ao poder agora em 2022. O secretário nacional de cultura, Mário Frias, reagiu no Twitter e chamou o músico de completamente desconectado da realidade. O assunto foi dos mais comentados nas redes sociais. Disse Chico Buarque, jamais poderão deter a chegada da primavera. Será? Sérgio Moro divulgou seus ganhos na empresa Álvares & Marshall, dos Estados Unidos, onde trabalhou durante dez meses. Ele disse que recebeu de salários cerca de 600 mil dólares, talvez um pouco mais, o que equivale a 3 milhões de reais. Seriam mais de 300 mil reais por mês. O ex-juiz da Lava Jato e candidato a presidente está sendo duramente criticado pelos valores anunciados. Isso porque, no Brasil, é crime ganhar dinheiro trabalhando. Orlando Silva foi, sem dúvida, um dos maiores cantores do país, se não o maior. No entanto, ele, que era conhecido como o Rei da Voz, sofreu muito por conta do vício em morfina. Aos 16 anos, ele sofreu um acidente num bonde, no Rio de Janeiro, e, por conta disso, passou a usar a droga para aliviar as dores físicas. Posteriormente, tornou-se totalmente viciado. Orlando Silva era chamado de o Frank Sinatra brasileiro e morreu praticamente no ostracismo por conta do seu vício.